Olá, boa tarde, estamos no ar com o Alepo TV1 desta quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. A Assembleia Legislativa do Piauí realizou na manhã de hoje uma oficina prática para os servidores da casa sobre o uso da plataforma compras.gov.br. A plataforma compras.gov.br possibilita aos órgãos públicos fazerem publicações relacionadas à concorrência, pregão e dispensas eletrônicas. Com o objetivo de promover a capacitação dos servidores da Assembleia Legislativa do Piauí, está sendo realizado um curso que aborda noções acerca do uso da ferramenta, além de aspectos teóricos da nova lei de licitações e contratos. Os tribunais de contas, eles recomendam a utilização da plataforma do governo federal, compras.gov. Tem vários benefícios, além da questão da segurança. E como todo é um sistema, como todo sistema no primeiro momento o assusta, então quanto mais a gente conhece a ferramenta, melhor e mais corretamente a gente pode utilizar. Então a capacitação é muito importante para a gente usar o recurso de maneira eficiente. A licitação são várias etapas, são várias pessoas envolvidas, eu faço parte do que chama da etapa preparatória. É uma sequência de atos que precisam ser seguidos e cada ato vai complementando o outro. Então é muito importante a gente conhecer, não só a atividade específica que a gente realiza, como todo o processo. O curso adota uma abordagem prática intensiva, intercalando teoria e exercícios aplicados no sistema compras.gov.br. É uma plataforma que é gratuita, onde ela tem uma grande participação de empresas a nível Brasil, o que resulta nas contratações, numa economicidade para a administração pública, além de fato de uma grande competitividade por parte dos licitantes, uma vez que quanto mais participantes de uma licitação, maiores chances de ter desconto nela. E a plataforma do governo federal tem sido implantada por muitos órgãos públicos, uma vez que o próprio Tribunal de Contas, tanto dos estados como da União, tem recomendado a todos os entes públicos a sua utilização. Ainda durante a capacitação, foram destacados pontos como negociação, princípio do formalismo moderado e saneamento da proposta, parâmetros legais, homologação e recurso administrativo. Vai ser uma segurança maior, porque é uma plataforma do governo federal, né? Então nós vamos ter mais celeridade, mais transparência e um processo com maior segurança. Esta semana, o Piauí deu início à primeira edição do curso executivo em políticas de primeira infância. A iniciativa reúne gestores dos três poderes para o fortalecimento de ações voltadas às crianças. O objetivo do curso é mobilizar lideranças executivas e autoridades responsáveis pelas políticas voltadas à primeira infância, para contribuir na formação e governança qualificada dessas políticas e fortalecer iniciativas e projetos voltados a essa temática. O curso foi pensado dentro de um contexto de uma colaboração maior com o Pacto pelas Crianças, para estruturar as ações do pacto e capacitar os gestores estaduais e municipais em políticas de primeira infância, como uma forma de garantir a capacidade de implementar cada vez mais políticas de primeira infância no Estado, seja pelo Estado, seja pelos municípios. Essa primeira edição do curso é voltada aos gestores da alta liderança do governo do Estado, pegando temas mais variados. A ação articulada pelo Pacto pelas Crianças do Piauí reuniu 36 participantes, entre eles lideranças executivas estaduais e federais, representantes da sociedade civil organizada, além de outros agentes que desempenham papéis centrais na gestão de políticas para a primeira infância no Estado e no país. Representando o Legislativo Piauiense, a deputada Simone Pereira, do MDB, que já atua na proteção à criança como presidente da frente parlamentar em defesa da primeira infância na Assembleia Legislativa, também foi uma das integrantes do curso. A política da primeira infância, além de transversal, ela é setorial. Então, por isso, a importância desse momento onde gestores estão participando dessa formação para que a gente possa ter a compreensão do que é a governança colaborativa. Ou seja, nós temos que estar juntos, o Estado, enquanto as instituições, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, a sociedade civil. E o que a gente tem visto aqui é que a gente não pode brincar. Por quê? Porque tudo pode esperar. Primeira infância não pode. Não existe tempo para isso. Então, é necessário que a gente trabalhe a questão do orçamento, porque toda e qualquer política pública, ela só pode ser executada se ela tiver previsão orçamentária. Então, nós, enquanto legisladores, temos uma responsabilidade muito grande. O que se espera é que a iniciativa traga um impacto positivo no enfrentamento das dificuldades de adoção de políticas voltadas para a primeira infância. As políticas públicas de primeira infância são executadas pelos municípios. Então, nós, como Estado, estamos entrando como algo a mais para fortalecer essas políticas. Então, a gente quer fortalecer o regime de colaboração com os municípios e fazer essas parcerias, para que eles possam também aderir aos nossos programas e fazer essa execução, desenvolvimento da política da melhor maneira possível, para que beneficie, de fato, tanto as crianças como as famílias. A iniciativa é um passo decisivo para ações de governo em todas as esferas que beneficiem as crianças de 0 a 6 anos, com estratégias que impactem a curto e longo prazo. Investir na primeira infância é a gente pensar no amanhã e pensar também a longo prazo. O que foi que a gente fez, né, para que daqui, fez hoje, para daqui a 10 anos, para daqui a alguns anos, a gente pode estar vendo o impacto que essa nossa política gerou para a primeira infância. As políticas de primeira infância têm resultados de longo prazo, têm também imediatos, na hora que você cria vaga na creche, você resolveu o problema imediato daquela mãe que não estava conseguindo ir trabalhar, por exemplo. E alimentação, segurança alimentar, tem muitos problemas imediatos que você resolve, mas você tem um impacto a longo prazo muito maior. Tem estudos comprovando isso, para cada dólar investido na primeira infância, você deixa de gastar 12 dólares depois, em alguns outros cálculos 17 dólares, tem pesquisas mostrando isso, sempre um valor muito alto, porque as crianças que são bem cuidadas nessa fase da vida e são estimuladas, elas se tornam adultos que estudam mais, que geram mais renda, que delinquem menos, que têm menos problemas de saúde. Isso tudo está comprovadíssimo pela ciência, o que demonstra a importância de políticas de primeira infância. E a seguir, chuva do Caju surpreende os terezinenses. Durante o período mais seco, uma fogueira pode causar um grande incêndio. Por onde o fogo passa, deixa o rastro de destruir-se. Ao perceber um foco de incêndio, diz que 193. Não brinque com fogo, seja um cidadão consciente. A Campanha TV Assembleia, uma TV feita para você. Estamos de volta com o Alep TV 1 desta quinta-feira. E diante de tantos casos de violência na campanha política este ano, o Piauí terá um esquema de segurança reforçado. Vamos conferir como vai funcionar com o Felipe Leal. A Polícia Militar do Piauí já definiu o plano estratégico de segurança para as eleições municipais que vão ocorrer no dia 6 de outubro. Mais de 6 mil militares serão mobilizados para os locais de votação, garantindo a tranquilidade do pleito eleitoral. Esse ano teremos sete pontos de embarque e iremos intensificar o policiamento em todos os 224 municípios. Nenhum município ficará de fora do reforço da Polícia Militar. Logicamente que dentro das possibilidades e do tamanho das suas necessidades. É observado o tamanho do município, a população, o público votante e também as questões de necessidade de reforço. As cidades maiores, proporcionalmente, receberão maiores. Atenções da Polícia Militar. Mas de certo é que todos serão atendidos. Seremos enviados tropas já na sua grande parte. Na quinta-feira pela manhã será o embarque tradicional das tropas, que ficarão até segunda-feira, ou seja, um dia após as eleições, para que nós não tenhamos problemas de quebra da ordem pública. Iremos empregar um efetivo maior. 6.500 homens e mulheres serão destinados. E isso sem a gente comprometer o policiamento ordinário cotidiano. Então o trabalho cotidiano da polícia, de prevenção e repressão aos crimes, irá continuar, não irá sofrer problema de solução de continuidade. Teresina registrou na última segunda-feira a chamada chuva do Caju. O fenômeno foi causado por nuvens carregadas. A capital não registrava precipitação há 70 dias. É no período mais quente do ano que ocorre a chamada chuva do Caju. Basta o fenômeno acontecer para entrar em cena a florada dos cajueiros. Uma das características do Caju é a boa adaptação às altas temperaturas, sendo capaz de armazenar água no período chuvoso e sobreviver a longos períodos secos sem deixar de produzir. De acordo com a climatologista Sara Cardoso, a chuva foi provocada pelo encontro entre dois sistemas meteorológicos, o que atraiu nuvens carregadas e umidades residuais para Teresina. A interação desses dois sistemas, do maior com o menor, fizeram com que atraíssem essas nuvens residuais para a área do território do município de Teresina. E aí respondeu no início da noite com chuvas. Ainda de acordo com os dados da sala de monitoramento da SEMAR, os municípios piauienses devem registrar temperaturas elevadas até o mês de outubro. A umidade relativa do ar permanece em níveis críticos, registrando índices abaixo de 12% na região sudoeste do estado. Vários municípios apresentaram 40 graus no sudoeste piauiense, eu vou citar exemplo, por exemplo, Santa Filomena, Bom Jesus do Piauí, Piripiri aqui no Norte também vem apresentando essas temperaturas bem elevadas. E a previsão, de acordo com a metrologia do IMET, apresenta aí que esse esquentamento deve persistir até outubro. Então a gente vai ver aí esses episódios de 39, 40 graus com mais recorrência. A umidade está bem abaixo dos 15% em grande parte dos municípios do sudoeste. Como a gente observou, por exemplo, Santa Filomena 11%, barreiras do Piauí 11%. Então essas configurações, elas têm uma tendência de permanecerem aí até outubro. E no próximo bloco, a gente vai conferir a movimentação na Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira. A gente volta já. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br barra tv e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. De volta com o Alep TV1 nesta quinta-feira. E agora a gente vai saber como foi a movimentação nesta quinta-feira, lá na Assembleia Legislativa, com o nosso repórter Ricardo Moura Fé. Boa tarde, Ricardo. Oi, André, muito boa tarde. Olha, hoje pela manhã nós tivemos a realização de uma ação solene de entrega de título de cidadania piauiense para o empresário Chico da Gelates, que é um empresário que tem forte atuação ali no município de Floriano. O Chico da Gelates nasceu no município de Nova Iorque, no Maranhão, e tem toda uma história em Floriano, interior do Piauí. Inclusive, ele começou a vida vendendo din-din e hoje tem uma fábrica com atuação em sete estados da federação. Então, ele é reconhecido por gerar emprego e renda e contribuir para o desenvolvimento do estado do Piauí. Essa homenagem foi feita através de proposição do deputado estadual Marcos Calumi. Francisco das Chagas Barbosa Pereira, mais conhecido como Chico da Gelates, recebeu com muita emoção o título de cidadania piauiense. Realmente é um orgulho e assim, olho para trás e vejo uma sensação de dever cumprida e ser reconhecido. Me dá um orgulho mais ainda, né? E claro, mais força para estar batalhando, para não estar esmoreçando, baixando a cabeça, apesar das diversidades, que sabe como é difícil empreender no nosso país, mas nos motiva a cada dia ser reconhecido dessa forma. Chico da Gelates nasceu na cidade de Nova York, no Maranhão. O empresário que atua no ramo de sorvetes e picolés, possui uma história de amor e dedicação ao Piauí. Chico da Gelates começou a vida vendendo din-din e hoje possui uma fábrica de sorvetes que já está presente em sete estados da federação. O empreendimento que cresceu nasceu em Floriano, no Piauí, certo? No início com muitas dificuldades, como tudo no início é difícil, mas com muito trabalho, graças a Deus a coisa aconteceu. E muito daqui do Piauí, comecei a vender muito cedo aqui em Teresina, nossos produtos, com muita dificuldade. Eu mesmo produzia junto com minha esposa e vinha entregar. Então assim, o Piauí na verdade e na realidade é literalmente já de direito, ou melhor, de fato, há muito tempo já. Parentes e amigos do Chico da Gelates prestigiaram a solenidade, uma das mais emocionantes já realizadas no plenário da casa. O cantor Tom Kleber discursou e até cantou durante a sessão solene. Então, eu conheço o Chico muito antes de eu ter feito essa música. Nós somos amigos de muito tempo, né? Então, ele sabe da minha história, eu sei da dele. É por isso que eu cantei aqui um pouco, porque ele se lembra que quando eu compus essa música, que eu cheguei até ele e digo, ó, Chico, acabei de fazer essa música. E ele sempre acreditou também no meu trabalho. E é isso aí, cara, hoje somos pessoas muito contentes um com o sucesso do outro. E eu não poderia jamais deixar de fazer parte aqui desse momento hoje aqui com ele. Uma homenagem que é resultado de proposição do deputado estadual, doutor Marcos Vinícius Calume. O Círculo das Relatos é um grande, hoje eu posso dizer, piauiense, também florianense, que investe muito no empreendedorismo em Floriano. A empresa tem mais de 200 funcionários, e mais de 100 de maneira também, que trabalham em ajuda de maneira informal, na distribuição também dos produtos. A gente sabe que é uma empresa genuinamente florianense, e nada mais do que justo. É o estado do Piauí homenagear este grande homem, grande empresário, grande pai, grande filho, grande esposo, por sempre investir na nossa cidade. E Floriano vem crescendo muito, também em detrimento dos investimentos que a Gelatos faz em Floriano, esta grande empresa que já está em cinco estados diferentes. Então, é uma alegria para nós poder apenas reconhecer a importância deste grande empreendedor de Floriano. Realmente foi uma solenidade emocionante, emocionante, e o cantor Tom Kleber esbanjou simpatia, e até fez um pedido inusitado, que quer receber também um título de cidadania piauiense. Esse título ele ainda não tem. Bom, logo depois da solenidade, eu aproveitei para conversar com o deputado estadual, Marcos Calum, sobre esse assunto que está em voga no momento, que está sendo bastante discutido, que é essa grande ocorrência de queimadas, que está acontecendo em todo o Brasil, que está gerando muita preocupação. O deputado Marcos Calum, inclusive, tem um projeto de lei, que é o chamado Agosto Cinza, que é exatamente transformar o mês de agosto em um mês de conscientização e debates sobre o perigo das queimadas. E ele falou sobre esse assunto conosco. Nós temos um projeto de lei que é sancionado pelo governador, que é chamado Agosto Cinza. Visa justamente a prevenção e o combate nesses focos de incêndio. E lembrando que no estado do Piauí, desde 2021, é lei que é proibido soltar fogos de artifício, justamente pelo risco que tem nessas queimadas. E orientar a população, não acendam fogo em mato, porque isso só precisa de uma faísca para poder fazer incêndios de grandes proporções, principalmente nas cidades interioranas e também nas regiões mais afastadas. Lembrando que esses incêndios, eles causam não só dano ao meio ambiente, que já é um impacto muito grande para a nossa sociedade, para o estado do Piauí, mas também causam diversos problemas na saúde, principalmente os pacientes que já têm alguma doença crônica, pulmonar, também nos idosos e nas crianças, como piora dos quadros de bronquite, asma, sinusite, faringite, muitas vezes podendo levar até quadros de pneumonia, levando esses pacientes muitas vezes a internações, em leitos de UTI, e muitas vezes, infelizmente, até óbito. Mais informações sobre o dia de hoje, aqui na Assembleia Legislativa, você confere no Alep TV2. É com você, André. Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. Um abraço a você e a toda a equipe da Atenção. E a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde para vocês. Tchau. E olha, gente, no próximo bloco, a gente vai ver como é que vai funcionar o vestibular da Universidade Federal do Piauí, que está oferecendo mais de 400 vagas para cursos à distância. A gente volta já. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia, você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita para você. Estamos de volta com o nosso telejornal de hoje para falar de oportunidade. É que a UFIP anuncia mais de 4 mil vagas em vestibular para cursos à distância com ingresso no próximo ano. A gente vai saber mais detalhes com o nosso repórter, o Filipe Leal. E aí, Filipe, conta para a gente. Ok, boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores que acompanham neste momento a TV Assembleia. O lançamento do vestibular ocorreu na manhã de hoje no Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal do Piauí, André. E ao todo, são 4.350 vagas para 17 cursos de graduação da Universidade Federal do Piauí na modalidade de educação à distância. É isso mesmo. E isso distribuído em 46 polos distribuídos em todo o estado do Piauí. Nós vamos ouvir o reitor da Universidade Federal do Piauí, o professor Gildásio Guedes, que tem mais detalhes sobre o lançamento deste edital. Estamos, nós, da Universidade Federal do Piauí, através do Centro de Educação Aberta e à Distância, lançando mais um edital com a entrada prevista para 2025 e uma quantidade de 4.350 novos alunos. São alunos que serão distribuídos em todos os polos, polos de apoio presenciais, que estão localizados fisicamente em 46 cidades. É um momento de festa, é um momento de glória. Nós faremos a Universidade com muito trabalho e vamos, com determinação, oferecer cursos e democratizar o acesso ao ensino superior. O professor Gildásio Guedes, falando sobre essas oportunidades, portanto, são cursos de licenciatura, bacharelado e também cursos tecnológicos. São várias oportunidades, nessa modalidade de educação à distância. Ao todo, 4.350 vagas, né? Essas vagas estão distribuídas aí em 46 polos da Universidade Federal do Estado do Piauí. André, são essas as informações e eu volto com você. Muito obrigado, Felipe, por essas informações. Um abraço a você, uma ótima quinta-feira e a gente se encontra amanhã. Tchau. E hoje é comemorado o Dia Nacional do Teatro, uma das mais importantes expressões artísticas da humanidade. Mas que aqui no Piauí ainda encontra dificuldades para se popularizar. Vitorino Rodrigues tem 27 anos de carreira no teatro e quando começou a atuar, teve que se manter no outro emprego, o de professor, para se sustentar. Segundo ele, financeiramente falando, fazer teatro no Piauí é algo desafiador. É cultural mesmo, assim. As sociedades, elas... O teatro não é uma... A arte não é uma prioridade, assim. Se nós pensarmos nas famílias, na sociedade de um modo geral, não é uma prioridade você ver o teatro, levar seu filho para o teatro aos domingos, ou ter um espetáculo encartado e vou assistir. O que seria, o que daria, através da bilheteria, vamos chamar assim, esse retorno? Nós não temos nem tradição de temporada. Você faz uma temporada, um domingo, um sábado, daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano, você vai fazer de novo. Porque nós não temos essa tradição de temporada, assim. Se nós pensarmos, são poucas as pessoas. Nós temos a Simora Silva, que é uma atriz que está aí com a oficina dela permanente e que é uma atriz que vive disso, assim. Nós temos outros exemplos, né? O próprio Adalmi Miranda, que está aí produzindo. Mas, de alguma maneira, você faz uma atividade paralela, assim, entendeu? Não é na sua atuação de ator, de diretor, de produtor, necessariamente que te dá, vamos chamar assim, essa, vou falar independência financeira, para que você possa viver realmente daquilo. Isso ainda é uma realidade caótica nos dias de hoje. Embora leis de incentivo à cultura tenham sido criadas e o apoio da iniciativa privada tenha crescido nos últimos anos, a cena do teatro piauiense, na visão de Franklin Pires, passa por altos e baixos. O movimento teatral no Piauí, ele é meio cíclico. Tem períodos que estão muito bons, tem períodos que a gente está meio capenga. Eu acho que a gente está precisando agora de mais espaços para apresentar peças de teatro. Por mais que a gente tenha praças, por mais que a gente... A gente também precisa de incentivo público a levar o teatro para a praça, levar o teatro para dentro das escolas, levar o teatro para onde está o público. Para a gente não ficar dependendo somente do teatro, do velho teatro 4 de setembro, que acaba sendo a única casa que nós temos para dividir para todo mundo que faz teatro na cidade e no Piauí, porque tem muitos grupos de fora, muitos grupos do Brasil. Então a gente fica todo mundo dependendo do mesmo espaço. Mesmo com as dificuldades enfrentadas por atores e atrizes e também pelos produtores, o cenário teatral apresenta sinais de que pode evoluir no Piauí. Na Escola Gomes Campos, por exemplo, o curso de teatro é um dos mais procurados. Nós temos aqui a Escola de Teatro Gomes Campos, que está de portas abertas, recebendo a cada semestre 40 alunos para os turnos tarde e noite. Então nós temos aqui, a cada semestre, abrindo uma nova turma. Quem concluiu o ensino médio pode procurar a Escola de Teatro, que nós somos de braços abertos para receber vocês. O 19 de setembro, Dia Nacional do Teatro, é uma data para se valorizar esta arte, que é base de muitas outras expressões artísticas e também um momento para reconhecer o quão importante é para uma sociedade ter o acesso a produções teatrais e o conhecimento que oferecem. O teatro está na dança, o teatro está na música, o teatro está no audiovisual. Mas antes de tudo eu falo para todo mundo que todo mundo deveria fazer teatro uma vez na vida, porque nem todo mundo vai ser ator, mas todo mundo pode se beneficiar do que ele tem para passar em relação à sociedade, em relação ao convívio, em relação ao respeito, mas principalmente em relação a se conhecer. Todo ator, para ser ator, precisa se conhecer para depois interpretar o outro. Se nós tivéssemos realmente uma formação de plateia nas escolas, a cultura e a educação, a escola, se nós pudéssemos ter esse engajamento entre a junção dessas forças, a arte, o teatro, a música, a dança, tudo isso faz com que nós possamos ser mais autocríticos, mais sensíveis às questões políticas, sociais, culturais, com certeza. E para isso eu acho que precisaria sim, o artista acaba levando essa carga muito sozinho, sabe? A relação, quero que vocês hajam, a cadeia aqui lotada, a gente passando fome, cadando no chão, mijando um no outro, e vocês querendo pensar? Você certamente já ouviu alguém produzindo uma peça em crochê, não é mesmo? Pois é, este tipo de produção atravessa gerações e se atualiza com a produção de novos tipos de peças. O tapete da entrada da casa de Dona Fran, feito em crochê, já dá as boas-vindas. Aqui, por todos os cantos da casa, tem uma peça artesanal, feito por esta crocheteira de mão cheia. Até na praia, ela não deixa a prática de lado. A paixão pelo crochê, ela herdou o da mãe. Eu cresci vendo minha mãe fazer crochê, ela sempre fez. O crochê para ela era o momento dela descansar, vamos dizer assim, se divertir, relaxar. E aos sete anos, ela me ensinou a fazer. De lá pra cá, o crochê tem feito parte da minha vida, toda a minha vida. Exceto assim, tem uns períodos que você deixa mais pra lá, e outro pra cá, mas eu sempre puxava ele de volta, eu sempre lembrava dele. O crochê está na minha vida, posso dizer, a vida toda, até agora. O hobby, aos poucos, foi virando algo profissional, com o empurrãozinho da filha. Sempre eu fiz, uma amiga pedia, fazia pra uma irmã, fazia pra uma pessoa, pra presentear, aniversários, fazia pra os filhos dos amigos, pra filhos. Tinha gente estranha, o vizinho me pediu uma coisa e eu fazia, de presente. Mas minha filha percebeu, ela sempre estava lá percebendo aquele potencial, e ela disse, mamãe, você está na hora de transformar esse seu hobby num negócio. Empreender, vamos prender. E aí ela criou o Instagram, e eu comecei a fazer, né? A crocheteira produz todo tipo de peças, mas ultimamente ela tem se especializado nos amigurumis, que são esses bonecos tridimensionais, que reproduzem em crochê animais, pessoas ou personagens, dos filmes e dos animes. Minha paixão hoje realmente é o amigurumi. Eu faço outra coisa, eu tenho feito. De vez em quando eu dou uma escapadinha pro crochetado tradicional e faço, mas meu pé é no amigurumi. Normalmente são personagens, ou personagens infantis, ou reproduções de pessoas que as pessoas amam. É muito afetivo, afetuoso fazer. Quando você me pede uma peça de amigurumi, você é pé de apaixonado por aquele personagem. Pode ser um animal, pode ser um personagem de um quadrinho, que eu faço muito. Porque eu preciso dormir pra acordar no outro dia e começar tudo de novo. Mas se depender da agulha e das minhas mãos, eu varo a noite adentro. Mais do que um complemento da renda, ou de um passatempo para a dona Fran, usar a técnica do crochê traz benefícios também para a saúde, como estimular a concentração e reduzir o estresse diário. Eu trabalho o dia inteiro, eu passo o dia todo fora, é muito cansativo, é muito calor, como a gente sabe, mas quando eu chego, porque eu sento, eu já pego minha agulha, eu começo a fazer tudo a passa. No outro dia eu começo tudo de novo, mas naquele momento eu esqueço tudo. Eu esqueço os boletos, eu esqueço os problemas, o calor lá fora, eu esqueço, porque eu me concentro aqui. E eu relaxo completamente, na cabeça, o corpo, e às vezes eu preciso me policiar para parar. E olha, no próximo bloco a gente vai conferir como foi o jogo entre o comercial e o Flamengo do Piauí pela Série B do Campeonato Piauí. No início da noite temos um encontro marcado no Alep TV, a segunda edição, com os principais fatos do dia. Matérias e informações relevantes, um panorama do que acontece de melhor na Assembleia Legislativa e no nosso Estado. Notícias, debates e decisões que impactam na sua vida. Eu espero você no Alep TV, segunda edição, de segunda a sexta, às 18h. De volta com o Alep TV 1 de hoje para falar de esporte. Pois o comercial e o Flamengo se enfrentaram ontem à tarde em campo maior pela quinta rodada da Série B do Campeonato Piauiense. O jogo não saiu do 0 a 0. Bom para o bode, ruim para o leão. O relógio marcava 26 minutos do segundo tempo quando, de repente, a bola sobrou alta para Leonardo. O garoto do Flamengo não pensou duas vezes. Emendou uma bicicleta e quase marcou um golaço no estádio Deusdete de Melo. Quando eu vi que a bola veio, eu pensei que ia ser gol, porque eu sou acostumado a fazer isso nos treinos, já fiz em jogos, só que nos jogos é mais difícil. Mas eu pensei que ia sair o gol. A bike do Léo foi o lance mais bonito de um equilibrado duelo entre comercial e Flá em campo maior. O jogo, válido pela quinta rodada da Série B, começou com outro moleque rubro-negro assustando. Gustavo acertou um bonito chute, mas Jailson fez boa defesa. O bode apostou nas bolas paradas para chegar ao gol do Flamengo, quase sempre com barata pela direita. Mas foi uma falta de caquim que o time quase abriu o placar. A bola sobrou para Rafael Araújo, que bateu para fora e desperdiçou uma grande oportunidade. Rafael Araújo ainda teve mais uma boa chance em nova bola parada, mas não conseguiu empurrar para o gol. O que faltou foi o gol, porque nós criamos, nós buscamos, encontramos uma equipe do Flamengo, independente da situação que se encontra, é uma equipe de camisa, é uma equipe de tradição, e nós temos que entender isso. O que faltou para nós foi colocar a bola para dentro. No segundo tempo, o barata continuou a ser a principal arma ofensiva do comercial. Nesse lance, ele cruzou na medida para a caquim, mas Fábio defendeu com firmeza. Aí veio a bicicleta do Leonardo, um quase golaço de um moleque que vem enchendo os olhos da torcida e do técnico Felipe Souza. Leonardo é um menino novo, 17 anos, gosto muito de trabalhar com o moleque cada jovem, um moleque bem intenso, tem muito futuro, né? Creio eu que algumas situações de clubes bem maiores já devam estar aparecendo para ele, um menino que merece muito, mas a gente tem que entender algumas situações. Ano passado, a gente subiu o pico dessa forma, todo mundo lembra do Jaciel, né? Moleque de 17 anos, sempre que entrava decidiu os jogos. A gente precisa entender até para não atrapalhar na evolução dele. De repente, o moleque desse começa um jogo muito quente, com os dois times bem fisicamente, complica um pouquinho, e de repente eu até perco a estratégia, né? Na segunda etapa, a gente tem que tentar equilibrar essas situações, mas a gente está muito contente com o desempenho dele, não só dele, da molecada que vem entrando. Com a molecada em campo, o rubro negro ainda chegou com duas cabeçadas de Levi, mas as melhores oportunidades foram do bode. Primeiro com o Francis James, depois, já nos acréscimos, com o Edinaldo. Mas o jogo terminou mesmo, 0x0. Melhor para o comercial, que segue invicto e firme na briga pelo acesso. E já de olho no jogo contra o Piauí no fim de semana. Mais uma decisão. Agora o Piauí mudou de comissão, mudou de treinador. Nós conhecemos o treinador que hoje está lá. Fomos atletas do próprio treinador Flávio Aos. Nós acompanhamos ele, estamos acompanhando, porque é um cara que tem currículo, é um cara que tem conquista, é um cara que tem acesso. E tenho certeza que ele vai vir com força total, vai buscar resgatar a equipe do Piauí. Mas nós temos que se preparar para essa dificuldade. É mais uma dificuldade que nós vamos enfrentar e nós temos que se preparar nesses dias que nos cabe até o jogo. Para o Flamengo, do Léo e da bicicleta quase perfeita, sobrou a lanterna e a certeza de que os próximos jogos serão quatro finais. A gente tem quatro jogos em casa, são 12 pontos para disputar em casa. Então, eu tenho certeza que o Flamengo vai muito forte no segundo turno. Ontem à noite, foi a vez de Piauí e Atlético Piauí entraram em campo. E o CAP deu mais um importante passo rumo ao acesso. O Atlético vinha de um empate de 0 a 0 com o comercial no último sábado e começou a partida como líder do campeonato. Já o Enxuga Rato voltou a campo após 11 dias de folga na tabela, vindo de um empate de 0 a 0 com o Flamengo. O confronto marcou a estreia de Flávio Araújo no comando do Piauí. Mas vamos ao jogo. Nos primeiros minutos, Escuro cobra escanteio, fechado, e quase surpreende o goleiro Cris. Novamente, Escuro cruza, Rony Lobo afasta, mas a bola sobra com Rony, que chuta forte. A marcação consegue afastar o perigo. Na sequência, falta para o Atlético Piauiense. Felipe Pará toca para Aruá, que consegue limpar o primeiro marcador, mas é desarmado na sequência. Outra chance clara para o Atlético Piauiense. A chuva começa e esquenta mais ainda o jogo. Pós jogar individual de Rogério Senna pela direita, ele passa para Siloé, que aproveita, toca por baixo do goleiro Túlio, abrindo o placar no Albertão. 1 a 0 para o Atlético Piauiense. Depois da primeira partida, a cabeça enxinou uma dor, fiquei fora dos dois jogos e fui abençoado hoje por voltar para o elenco e poder partilhar do gol. Já na segunda etapa, aos seis minutos, veio o segundo gol do Atlético Piauiense, com um chute de Senna no canto. O Piauí ainda tentou algumas vezes chegar ao gol, mas parecia que o Atlético Piauiense havia construído uma verdadeira muralha. E nem pense que o Atlético Piauiense estava recuado. A meta era o terceiro gol, como nesse chute de fora da área de Ebert. Mais tentativas ainda surgiram. Fim de jogo no Albertão. Atlético 2 Piauí 0. O momento agora é de ficar feliz com a vitória, porque vencemos um grande adversário e a partir de amanhã já pensar no jogo do próximo domingo lá em Campo Maior. É manter a cabeça rica, todos caem, mas só o sorte se levanta, o nosso time vai se levantar. Na base, o Tiradente está com foco total na Copa do Brasil Sub-20 depois de descobrir o seu adversário no dia 2 de outubro, o Bahia. Para passar da primeira fase da competição, o Tigrão conta com o trabalho do técnico Nildo Araújo e de uma parceria com o Atlético Piauiense. Anda 2, volta 1, anda 2 e volta 1. Por aqui não tem brincadeira, essa garotada está levando o treino bem a sério. Não tem descanso, afinal, esses garotos do Tiradente Sub-20 estão prestes a estrear na Copa do Brasil Sub-20 contra a equipe do Bahia. Por isso, os treinos têm sido bem intensos. O desafio vai ser, a gente sabe que é um time grande de Série A, mas a gente sabe que está focado, a gente é um grupo bem entrosado. Com certeza, a gente vai fazer um bom jogo lá. O professor está apostando na juventude e no talento dessa garotada. Esse plantel já vem atuando juntos e por isso, o entrosamento é uma das armas contra o adversário. Fizemos uma pré-temporada de 10 dias, fizemos uma seletiva de alguns atletas que jogaram o Estado Sub-20, e a gente vai encorpar essa semana, fazer o tático para poder fazer um bom jogo e representar o Tiradente na Copa do Brasil. O Luiz é zagueiro, está confiante no trabalho da equipe e sabe que não vai ser jogo fácil. O nosso time está fazendo a preparação bem, a gente sabe que enfrentar uma equipe grande é sempre difícil e estamos fisicamente bem, estamos preparados para enfrentar o Bahia e a gente tem que focar mais na preparação mental, porque como a gente sabe o Bahia é grande equipe e jogar lá também é sempre complicado. Os jogadores estão bem confiantes e prontos para trazerem um bom resultado. Eles já analisaram o adversário e agora se preparam para a partida. Ali o foco mais na defesa é em foco em toda a parte do campo. A gente sabe que em qualquer momento desatenção a gente pode acabar levando toda a nossa preparação por água abaixo. Sim, sim, a gente está bem preparado, nosso grupo já é a base do 17, que foi campeão, e os jogadores do 20, então a gente já está bem unido, a gente já sabe o que tem que fazer lá para chegar lá e representar bem o Piauí. O time está aguardando reforços. Serão aproximadamente seis novos jogadores que devem dar mais gás a esse time. e o professor está apostando na juventude e no gás desses novos jogadores. É a juventude, a intensidade, a vontade, que é o principal do grupo. A gente vai fazer um jogo reativo, um jogo concentrado, 100%, psicológico dos atletas, para poder agregar o mais possível e aproveitar as oportunidades que viram e fazer um bom jogo. É isso aí, o Alepo TV1 fica por aqui a todos, uma ótima quinta-feira e a gente se encontra amanhã após o Pauta Cultural. Tchau!